Olá! Aqui na Economia do Fato Online, você confere como a recuperação de mananciais pode ser mais eficiente no combate à crise de falta d'água do que grandes obras de transposição de rios, como a do São Francisco, por exemplo. Em política, você vai ver que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lucrou muito com ações em estatais. E a editoria de Brasília mostra que o Tribunal de Contas do DF quer saber se o governo do Distrito Federal tem ou não recurso para pagar o reajuste dos servidores públicos. Fique ligado! Seja bem informado, seja fato online!